O que é que é maldinha? É, daqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos a Lego Jurassic World, o mundo dos dinossauros. Amiguinhos, é uma nostalgia tão grande, tão grande, tão grande ao ouvir esta música. Este filme data dos anos 91, 93, acho que é de 1993, tinha eu 14 anos, fui com o meu pai e com a minha mãe ao centro comercial Ricardo, no Saldanha. Como é que ele se chama? Atrium do Saldanha. Quando este filme estreou, os efeitos especiais, a banda sonora, vermos os efeitos especiais a transformarem animais pré-históricos gigantescos. Zés, foi uma magia tão grande de quem viu este filme. Acho que vamos curtir muito esta série e vamos nos divertir muito esta série. Provavelmente os mais pequeninos ou já viram o filme, ou se não viram vão ver, mas é um grande filme mesmo. Para a minha altura, tinha 14 aninhos, para mim aquilo foi uma maravilha. Todos nós adorámos ou adorámos dinossauros e são criaturas que existiram na pré-história e todos nós temos um fanatismo especial. A grande verdade sobre isso tudo é que a série Ark funcionou bem no meu canal. Tinha dinossauros, domava dinossauros, fazia uma série de cenas. Bom, amiguinhos, vamos provavelmente começar, não sei. Depende de ti esta nova série no canal, chamada LEGO Jurassic World. Amiguinhos, terminámos ontem LEGO City Undercover, uma série espetacular que eu me diverti do princípio ao fim. Esta vai mudar de uma coisa. Eu este jogo tenho a possibilidade de o trazer em inglês, com legendas em inglês e com áudio em inglês, que vocês, na maioria, não vai acompanhar de certeza, ou da forma que eu estou a trazer, que é com legendas em português do Brasil, com áudio do português do Brasil. Não há forma de mudar as coisas, ou uma coisa ou outra. Eu optei por trazer com legendas português do Brasil, com áudio em português do Brasil. Vamos arrancar e sejam muito bem-vindos a Jurassic World. Amiguinhos, eu não sei se... eu acho que isto não tem nada a ver com o último filme. Tem? Será que tem? Não tem? Não sei. Bem, eu vou investigar. Devia eu ter feito um bocadinho antes de iniciarmos este jogo. Devia ter ido, se calhar, investigar. Para tentar perceber, se isto vai retratar um pouco daquilo que se passou no último filme do Jurassic, que parece-me ser tal e qual esta aventura, este campo que está aqui na vossa frente, ou é o início realmente do Jurassic Park que eu conheci em 1993? Não sei. Bom, vamos arrancar. Neste momento o Jurassic World tem 29 graus centígrados, o parque em si. O horário do parque é das 8 às 10 da noite, a capacidade 16%. Próximo evento conheça a senhora DNA. A balsa sai em 6 minutos, o horário é às 21 e 31. Oh my God. Bora, vamos arrancar e vamos arrancar com um novo jogo. Bora! O porco? O porco? O que é? Somos nós? Aquilo é um dinossauro que vem ali dentro, não é? Oh! E está aí forcido. Preparem os rifles de choque. Ok. A sério, Zé? Começamos a mijar com palhaçada? A área de... Ui, estamos a transportar um Raptor. Isto leva-me a crer que, se eu bem me lembro, é referência ao primeiro filme do Jurassic Park. Parece, meu. Mas já vamos ver isso. Ok. Deixa-me ver como é que isto funciona. Da mesma maneira que o outro. De como ir até o cercado do Raptor antes que o novo gerador seja desembalado em... Ok. Nós temos uma arma. Ui, já estou a partir tudo. Ah, podemos mudar de personagem. Quantas personagens é que nós temos? Duas. Robert Molden. E temos o... Geoffrey Brown. Ok, bora. Vamos continuar. Siga. Vocês já sabem que o Rickzão parte sempre tudo, não é? Para apanhar peças. É, mano, a colocar picolé. Os picolé são os lados. O que é que nós temos que fazer? Ui, para já construir isto que acabámos por destruir, não é, amiguinho? Nossa. Bastando-o de aumento. Isto é o outro gajo que está connosco. Isto aqui, apanhamos? Não. Ok, antes de ir buscar o bastante de atordoamento, deixa-me só explorar um bocadinho mais. O que é que temos mais para fazer? Ui, o dinossauro está possuído ali dentro, tá, amiguinhos? Ah, isto é o tal... É o barulho tal e qual do Raptor. Oh, my God, vamos ter veículos também. Oh, my God. Bom, é melhor se calhar sairmos daqui, não? Porque não é para conduzir isto. Ok, bora lá chamar a segunda personagem e vamos tentar ativar isto aqui. Acabámos por não ver nada que eu pus o embolhador à frente, não é, amiguinhos? Não sei o que é que eu fiz. Não sei, ninguém vai limper a ponta daquilo. Bom, ok. Desbloqueámos estas escadas aqui. O que é que temos que fazer? Não nos vai dizendo o que é que é para fazer. Ah, ok. Está ali um gerador do lado direito. Está aqui um gerador do lado direito. Por isso vou passar para este gajo e vou fazer isto. O que é que ele fez há bocado? Ah, ah! Ele mete a cena do atordoamento ali, ok. Ah, estamos a ligar os holofotes. Ok, ok, ok. Amiguinhos, quero ver deste lado o botãozinho do like arrebentado. Se vocês querem a continuação desta série ou se querem esta série para o canal. Já sabem, o horário do meio-dia vai ter sempre lego com um fim de semana especiais com dois vídeos, lego. Não sei. Está na vossa mão. O meu som está para dar aula, não está? O que é isto? Olha, tipo assim... Ah! A pista da jaula está destruída? O que é isto? Ah, a pista da jaula está destruída. Nós temos de chegar a jaula à frente. Ok, já percebi. Ah, então falta aqui qualquer coisa? O que é que será que falta aqui? O Raptor está a possuir, não está? Não, mas falta ali parte da pista para chegar a jaula à frente, não é? Ah, ele não chega. Sério, é que espetágio do ar deste gajo? Ok, vamos tentar... O que é isto? Ah! Ah, é outro personagem. Não somos nós, é isso? Mas parece sermos nós. Aparece ali? Bom, não interessa. Vamos continuar e tentar explorar mais isto. Ah, ok. Está aqui mais uma cena para ligar. Ok. Está. Para já, não houve introdução do jogo. O que me parece é que vamos aqui jogar qualquer coisinha antes de haver a introdução. Ah! Como é que funciona? Como é que funciona? Como é que funciona? Ah! 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 Ninguém me dizia nada, Zé! Vamos, empurrem! Ok, já dá para empurrar? Ui, o dinossauro, o raptor está possuído aqui dentro! Oh, Deus! Isto aconteceu antes do parque realmente abrir, não é? Quando ainda estávamos a transferir os dinossauros de um lado para o outro. O que acompanhei? 2 de 10, não faço ideia. Será que dá para empurrar? Será que ele vai correr bem? Ei, afastem-te, vamos! A escada da Jão me ferrou. Alguém digita o código de segurança de novo? Oh, meu Deus! O código de segurança, Zé! É sério? E sou eu que vou lá, não? E aquelas cenas? Ah, está pendicado, onde é que é a próxima missão? Esse painel de jeito nenhum. Acima, esquerda, baixo, será? Acho que acertámos, hein? Ok. E agora? Acho que é com isto a Zóca, não é? Será que ele vai passar? Oh, uma salsicha. Oh, meu Deus! Ajuda-me! Não, mas não um veloci-rapto. Alan Grant! Eu não me lembro bem das personagens, mas isto tem tudo a ver. Foi. Talvez haja alguma coisa nos outros locais de escavação. Lembram-se, para quem viu o filme, que o casal estava a explorar e a desenterrar alçadas quando veio o dono do parque. Eu não me lembro dos novos, Zé. Quando veio o dono do parque e tentou contratá-los para levar para o Parque Jurássico. Será que é esta a parte que estamos a jogar? Não sei. Mas vamos explorar, ok? Salvar e continuar. Eu tenho uma pá! Justo quando me esqueço de trazer a tesoura. Tesoura? Traz-me uma tesoura para quê, velho? Oh, meu Deus! O que é que há para fazer aqui? Ok, vamos explorar, hein? Quer dizer, estás a partir tudo, hein? Partirem é contigo, não é, Rick? Partirem é contigo. Olha para isto. Calma, o que é que vais construir aqui? Que raiva é isto? Que raiva é este carro? Ah, tenho que encontrar três... Três ossadas. Ui, há ali uma? Ah, já estou a descobrir aqui tretas, não é? Ah, claro! Faça contigo, não faça o que eu faço. Na próxima, vou trazer um soprador de areia. Oxê. Oxê, já estás a atropelar pessoas, Rick. O que é que estás a fazer, Rick? Consegue explicar a gente, não é? Há escala de mais qualquer coisita, não é? Ah, é só moedas. Isto aqui que escavámos é o quê? É a nossa primeira ossada! É a nossa primeira ossada! Velociraptor? Sim, e em bom estado. E agora? Y? Mandou-me trocar de personagem por G? Ah, mas ele não sobe, é? O que é que isto não sobe? Ah, não tem altura o suficiente! Não tem... Não é tão ágil! E ela salta... E ela salta bué! What the hell? Já percebi! Precisamos dos dois! Ele escava, ele encontra... Ela é mais ágil! Recordam! Nem? e ele chega aqui e sobe é o maior ok bom, pelos vistos temos que descobrir 3 dinossauros é o que aparece ali em cima vocês já sabem que o Rikis é um par de tudo, não é? quem é que está na casa do banho? será que está alguém? não está ninguém, pelos vistos e aqui na cagadeira, também não está ninguém ok um cato umas peças mais umas peças bom, pelos vistos já chegamos aqui ao limite desta passagem e não vi para aqui mais ossada nenhuma, não é, amiguinhos? ah não, espera aí, está aqui qualquer coisa o que é isto? o cristal de areia? a sério? o cristal de areia? o cristal de areia? ok aqui não há mais nada vamos passar para ela, não é? bora vamos só apanhar esta pecinha ok bom, temos que apanhar mais duas ossadas ok será que vai precisar do carro? bom, se a gente precisar do carro a gente vai buscar o carro fala sério quem amarrou esta corda o que é isto? um nó direito? um nó direito? ah, estas pecinhas vão indicador olha aqui olha, 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 olha olha, olha aqui não dá deixa eu ver ele será o tosado aqui? só preciso continuar escavando por mais alguns minutos calma o tosado aí descobrimos a segunda nice ok mais uma ossada e agora ela vai fazer aqui as escadas não é? caí isto, aliás eras para fazer as escadas ui ah, também dá para fazer as escadas aqui debaixo ok vai bora e a outra ossada está ali tipo ai, ela dá para o tapés é ela ai, ela cai assim como é que ele cai? ah, cada um mexe de maneira diferente ok tá vai estar onde? o que é isto? uma picareta uma britadeira oh my god vai destruir o alçado vei já descobrimos a terceira uma garra retrátil de 15 centímetros como uma navalha na pata será que dá para usar aquilo? doutor Grant doutora Settler estamos prontos de novo ah, odeio computadores iá isto é é referência ao primeiro episódio ao primeiro filme oh, isto vai dar barraca ali, não é? ah, e agora que a garra já consegui cortar aquilo será? espera aí mas antes disso ainda vou com ela aqui vou tentar fazer um episódio zinho grande para vocês o que é que vocês acham, amiguinhos? 3 de 10 oh my god não vais para os dois para o outro castelo de areia, vai? bora, anda desisto tenta você até que sireia louca ok já te esqueci? estava? ninguém diria e agora o que é que eu faço? ah, é para subir ok e ele não se dá bem com a tecnologia para quem ver o primeiro filme percebe, né? pô, se eu tenho que ir ver não me lembro dos nomes sabem que eu sou um péssimo ah, é? não, isso é meu comi coxa de galinha no almoço sério? ele não está nada bem com o computador está ali um computador para usar vamos explorar vamos explorar aqui um bocadinho descobriu que está errado deveria ser duas rodas não uma e guidão foi por isso que você caiu não tem guidão não tem guidão guidão é tipo de volante que raio é isto aqui no chão? aí é tanta coisa vou partir neste acho que vamos conseguir acho que vamos conseguir sem moedas no primeiro episódio olha lá está ali mesmo a linha olha a tua roda ok, só falta o guidão é, isso deve evitar que se inclinem e se movam em círculos o tempo todo ah, e aquele perigo serve para depois procurarmos aqui ok, ok, ok aí ele já está a usar a cena de corte espera aí está aqui qualquer coisa é o que? o guidão ah, mais um castelo ok já está a sério? desbloqueamos o que? já descobrimos o guidão ok, vamos até lá levar o guidão isso, vai desbloquear aqui qualquer coisa ok, não sei ainda aham ok oh meu Deus é sério que isso funciona assim? que graça ia ter é sério que isso funciona assim? oh meu Deus isso funciona assim? ah, é tipo scanner cara, o que eles estavam a fazer quando chegou ao helicóptero? ah, está tudo a ver com o primeiro filme e agora veio o ovelhote como é que eles chamam? isso parece bem nomes ah, acabou em galo e tudo meu oh 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 ok, o que é que se passou aqui, Zé? oh 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 isto é vais fazer aqui o trampolim aí? oh meu Deus é mentira, não é? e agora vamos falar com ele, não é, meu guindos? e é quando ele nos leva a conhecer a ilha a ilha sonora ilha sonora ilha sonora e é rico tu partes tudo, hein? és o maior a partir és tu já estás a bater nas pessoas e tudo olha, ninguém faz nada aqui, porquê? é preciso quem? aquele artista que não temos ainda então agora supostamente temos que ir à nossa relógio está lá o velhote dentro de tal e qual como o filme que ele já abriu uma garrafa de champanhe que nós tínhamos guardadas acho eu a parte do filme era ele já tem uma garrafa de champanhe isto, quem é que precisas aqui? precisas de outra personagem que também não dá que é um bruto amontes ele tem já uma garrafa de champanhe aberta que nós, o casal tínhamos guardado o Dr. Grant e a Ellie guardados para não sei quando calma quem pensa que é? já, já ou o chá ele está a ver chá aqui ah, pois é para crianças é chá quero uma garrafa de champanhe eu tenho um tipo de reserva biológica espetacular não poupei despesas as atrações vão enlouquecer as crianças se conseguir persuadi-los a aprovar o parque poderia acabar a tempo o que tem nesse parque? coisas do seu interesse isto é um mosquito no âmbar aí resina no âmbar e é ali que eles tiram o DNA para conseguir reproduzir novamente os dinossauros vocês já ou não falcam Ian Malcolm bem tentamos curto, olha para ele eles vão ficar de boca aberta quando começarem a ver os dinossauros é o matemático é o matemático que sofre de um deplorável excesso de personalidade caótico caótico na verdade oh my god é nesta parte que estamos a chegar à ilha e eles começam a ouvir tudo e ficam pesmados pesmados isto faz-me lembrar tanta coisa eu pergunto-me se esta música não me irá dar direitos de autor do vídeo eu espero bem que não de qualquer maneira agora para o próximo episódio eu vou baixar um bocadinho de música não sei se consigo fazê-lo senão mas não dá para diferenciar áudio com vozes acho eu olha para isto é toda a hora está a dar a música bom vamos passar à frente isto que é a melhor coisa a fazer pular ok resina blá 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 continuar a história oh my god calma isla nublar era o que eu estava a tentar dizer há bocado mas aqui ainda não vimos em nossos olhos nenhum porque quando eles estão a ir para lá eles não mostram nada só depois quando eles vão fazer o segundo passeio oh my god está brutal o jogo brutal brutal não tenho muito a dizer Jurassic World ou Jurassic Park ah vocês tem o novo e tem o velho eu vou para o velho eu vou para o velho senhores senhores senhora bem-vindos ao Jurassic Park encontrarão um veículo para o centro de visitantes ali na estrada ok e aqui deste lado bom dia obrigado por escolher o Jurassic World fique à vontade para levar o transporte até o complexo principal ah ah e aqui a gente começa a história ok ok ui calma eu vou para o outro Zez eu vou para o outro aliás aliás fica na vossa mão Zez querem ver o antigo eu por mim como vocês pelo antigo por mim Jurassic Park ou Jurassic World deixa-me só explorar aqui não me digas que é dois jogos em um só que é rai história ah história não sei meu para mim é tudo novidade exploramos para o próximo episódio provavelmente é entrar num destes carros já estes são os carros antigos já e aqui deste lado é o que daqui deste lado é uma cena muito mais moderna já deste lado é uma cena muito mais moderna olha ali já já monorail já daqui é muito mais moderno acho eu não sei não sei eram nossos primeiros visitantes sério que já estão arrependidos oh my god Zez tão épico meu tão épico bom amiguinhos Zez queres esta série só tens que rebentar com esse botãozinho do like daquela forma épica e vemos no próximo episódio ok que é já amanhã se tu quiseres vamos aqui para um recordzinho de likes para o primeiro episódio será que conseguimos 7 mil likes eu acredito em ti vocês têm estado um bocadinho preguiçosos veem o vídeo só que esqueces de deixar o like das ocas eu vou deixar na descrição o lego city undercover que foi a série que fizemos a primeira série que fizemos de lego se vocês quiserem recordar se quiserem ir ver se não viram se estão a apanhar este episódio pela primeira vez e vai estar o link de todos estes episódios para vocês acompanharem com vocês é rico fazeres até à próxima e fui obrigado tchau